Olá pessoal, beleza, beleza, beleza? Fernandinho Itaúna ao vivo mais uma vez aqui no canal do YouTube Fernandinho Itaúna e também no Facebook Fernandinho Itaúna. Chegou a hora de nós partirmos para mais uma viagem aqui no canal. E desta vez nós vamos para a cidade de Paraty. Então vamos juntos na aviação Costa Verde, Poltrona 13. E é claro que você vai acompanhar tudo aqui no canal do YouTube Fernandinho Itaúna e também no Facebook Fernandinho Itaúna. Então faça parte desta grande família, inscreva-se no canal do YouTube Fernandinho Itaúna e deixe o seu like que é muito importante para fortalecer ainda mais os vídeos. Então vamos juntos, seja um viajante, tudo de bom, já está em cima da hora. Então vamos correndo ali para pegar o ônibus da aviação Costa Verde para a linda cidade de Paraty. Bom dia, tudo de bom! Então vamos juntos para mais uma viagem aqui no canal do YouTube Fernandinho Itaúna. Agora são 8 horas e 50 minutos. Hoje, sabadão, 15 de abril de 2023. Aí o guicheu da aviação Costa Verde, ali que você compra ou troca passagem. E vamos lá, estamos aí em cima da hora, chegamos aqui em cima da hora de Sacoarema. Então fique ligado aí porque estaremos conversando ao longo dessa viagem aí de aproximadamente 4 horas e meia ou 5 horas de viagem. Então seja um viajante, deixe o seu like aí, deixe o seu comentário e faça parte desta grande família. E se inscreva-se no canal do YouTube Fernandinho Itaúna, bom dia também você que está no Facebook Fernandinho Itaúna. Vamos juntos, vamos passar aqui, ó, pela roletra aqui, pela catraca. Bom dia, tudo bem? Muito obrigado, tá? Bom trabalho. Liberados, a porta abriu, ó, e já estamos aqui, ó, na parte do embarque, ó. É a primeira vez que eu passo por aqui, ó, desse lado, ó. Aí o ônibus da aviação Única Fácil, ó, que vai lá para Petrópolis, ó, Única Fácil. A famosa BR-040, né? E o nosso ônibus já está ali na frente, ó, viação Costa Verde, ó, lá na frente, que vai para Paraty. Lembrando que este ônibus, ele passa também em Angra dos Reis, né? E tem uma parada em Itaguaí. Então fique ligado aí, porque você vai acompanhar tudo aqui no canal do YouTube Fernandinho Itaúna. E é claro, ao vivo no Facebook Fernandinho Itaúna. Bom dia! Bom dia, Paraty. E como deixar essa mochila pesada ali embaixo? Aquilo. Aí. Vou. Vou guardar. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Boa viagem. Tá. Liberados, então, vamos juntos para mais uma viagem aqui no canal do YouTube Fernandinho Itaúna. E ao vivo também no Facebook Fernandinho Itaúna. Faltando alguns minutinhos para o ônibus sair, né? Então ele vai sair daqui a pouco, às 9 horas da manhã. E nós vamos para a cidade de Paraty, na Costa Verde, né? Então, no sul do estado do Rio de Janeiro, né? Aproximadamente 4 horas e meia de viagem, chegando a 5 horas de viagem, né? Pela rodovia, né? Rio Santos, a BR-101. Vamos andar aí bastante pela Avenida Brasil. E também a Rio Santos, até a cidade de Paraty. Então, vamos juntos para mais uma viagem. Aí na frente está o ônibus da aviação Teresópolis, que vai para Teresópolis, né? Então, aí na frente, aqui também pega o ônibus para Teresópolis. E mais para frente, né? Quem sabe nós iremos lá em Teresópolis, né? Que é uma cidade que eu ainda não conheço, né? Então, mais para frente nós podemos pensar aí em ir para Teresópolis. Bom dia, tudo de bom. Já estamos aqui dentro do ônibus da aviação. Costa Verde, um ônibus, Marco Polo, geração 7, convencional. Tchau. 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 aqui nesta manhã na rodoviária Novo Rio, estamos no ônibus da aviação Costa Verde, um ônibus Marco Polo G7 Paradiso 1050, esse ônibus ele é classificado pela ANTT como convencional, só que se você entrar lá no site da aviação Costa Verde eles vão dizer que esse ônibus ele é semileito, mas ele é vendido como convencional, e aí ele tem tomada USB e descanso para as pernas, uma reclinação até considerável tá, de três estágios e um espaço até legal, mas não tem tomada 110 volts e esse ônibus possui um banheiro tá, quando chegar lá em Paraty eu vou mostrar o ônibus por dentro tá, porque eu fui um dos últimos passageiros a entrar no ônibus, ele está lotado, e aí eu não quero filmar as pessoas tá, então quando chega lá em Paraty, estarei mostrando o ônibus por dentro, essa viagem ela tem uma parada em Itaguaí, de 15 minutos, onde o ônibus para em Itaguaí né, e aí fica até uma pergunta né, que muitos fazem né, porque uma viagem de quatro horas e meia a cinco horas de viagem, e ele para tão perto, Itaguaí é perto, cerca de uma hora, uma hora e dez né, passou ali a toda a Avenida Brasil, logo depois entra na Rio Santos, e logo depois também é a cidade de Itaguaí né, então é uma parada muito, mas é porque depois não tem uma parada na rodovia para os ônibus, e aí por isso é aviação Costa Verde faz essa parada muito, muito perto, com pouco tempo de viagem, vamos dizer assim né, estamos indo para a linda cidade de Paraty, que tem todo aquele centro histórico né, então tem muita coisa legal né, então nós vamos conhecer diversas coisas lá, fazer o passeio de escuna né, vamos rodar o centro histórico né, então tem muita coisa legal para a gente fazer, deixa o seu like aí, e faça parte dessa grande família, inscreva-se no canal do YouTube Fernandinho Itaúna aí, vamos juntos, estamos aguardando aqui o ônibus sair, mais uma vez aí na frente ó, o ônibus da aviação Teresópolis, que só faz essa linha tá, aqui do Rio, Rio Teresópolis, essa aviação Teresópolis, ela só faz essa viagem, aviação Teresópolis né, que também está passando, por situação financeira adversa né, E aí estamos aqui, aguardando o ônibus sair, rumo a Paraty, e nós estamos aí, para mais uma viagem, aqui no canal do YouTube Fernandinho Itaúna, e fique ligado aí, porque maio tem mais uma viagem, Rio São Paulo, São Paulo Rio, você vai acompanhar na íntegra, então fique ligado aí, porque nós vamos para São Paulo, já a passagem já está comprada, então fique ligado aí, no mês de maio, e você vai acompanhar essa viagem na íntegra, Rio São Paulo, São Paulo Rio, é claro que nós vamos, de DD, e nós vamos conhecer o serviço da aviação 1001, estamos aguardando, e partir para a cidade de Paraty, que fica no sul do estado do Rio de Janeiro né, depois de Angra dos Reis né... Pessoal bom dia, meu nome é Renato tá, estamos em direção até a cidade de Paraty, esse carro ele passa, ele é via Angra dos Reis né, tem Angra, para a prisão de viagem até Paraty, 5 horas, aproximadamente, cadastrado, como vai e cinco, tá, as saídas de emergência, elas estão sinalizadas já na lateral direito, tá, por ser uma rodovia federal, é obrigatório o serviço de segurança, daqui a uma hora estaremos ali, em Itaguaí, fazendo uma parada, a parada é em Itaguaí, porque é a única parada que tem, tem que me perguntar, por que parar por uma hora, porque é a única que tem o caminho, tá bom? Que eu desejo a todos uma boa viagem. Hi guys, good morning, my name is Renato, que os buss has left in a barra de cima, sign for trip in about 5 hours, ok? We will stop for 5 minutes, 40 for better, and refute a city belt, ok guys? Good morning. Good morning. Good morning. My name is Renato, and I'm going to be able to estimular a city in Paraty. This trip lasts about 5 hours, we will stop for a walk to the bathroom, and there will be a center of security, ok? Good morning. Thank you. danny go to Paraty, que Deus abençoe essa viagem, aí. Aproximadamente 4 horas e meia A 5 horas de viagem Não, não Pode deixar assim Pode deixar assim melhor Pode deixar É até melhor Porque aí não cai Não mostrei a primeira parte Hoje galera Porque a nossa viagem Saquarema Juiz de Fora Eu mostrei na íntegra Saquarema Rio E aí iria ficar repetitivo Se eu mostrasse de novo Saquarema Rio Então por isso Hoje essa viagem para Paraty Nós estamos começando Aqui da rodoviária do Rio Outra pergunta também Que me fizeram É com relação a onde fica A rodoviária do Rio Com o nome desse local aqui É o bairro Santo Cristo Tá Então a rodoviária do Rio Fica aqui no bairro Chamado Santo Cristo E vamos juntos Aí o ônibus Da viação Única fácil Indo para Petrópolis Indo para Paraty Você tem duas opções Aqui no estado do Rio Uma saindo aqui da rodoviária Do Rio de Janeiro E outra saindo de Niterói Só que tem poucos horários Não é o mesmo ônibus Mas alguns ônibus Que saem de Niterói Eles passam aqui Na rodoviária do Rio Tá Então tem como você também Pegar em Niterói A diferença é apenas Oito reais A passagem Do... Saindo de Niterói E você pegando aqui Lá é oito reais Mais caro em Niterói Então estamos deixando A rodoviária do Rio Aqui no bairro Santo Cristo E agora estamos passando aqui Pela rua do Equador E vamos subir ali O vão central da ponte Então vamos juntos Para mais uma viagem Fique ligado aí Porque daqui a pouco Quero mandar alguns alôs aqui Quero destacar algumas coisas aqui Peguei um pouquinho de trânsito Saindo de Saquarema Saí de Saquarema No ônibus de 5 e 25 da manhã E ele chegou aqui Por volta de 8 e 40 Então foram mais de 3 horas De viagem Saquarema, Rio de Janeiro E por incrível que pareça Eu até esqueci de tirar foto Eu andei no ônibus cinza Que é o Buscar É um ônibus muito confortável Na viagem Para São Paulo Eu vou mostrar De novo O trajeto Desde Saquarema E aí tomara que eu dê sorte De pegar também O ônibus novo Da aviação 1001 O Buscar Que é um ônibus cinza Muito bom Confortável Descanso para os pés Tomada USB Tomada 110 volts É um ônibus muito completo mesmo Então muito bom Diferente do Marco Polo Que é igual a esse aqui Da aviação Costa Verde Paradiso G7 1050 Marco Polo G7 Paradiso 1050 Então vamos subir aqui Em direção ao vão central Só que nós vamos descer ali na frente No bairro do Caju E pegar a Avenida Brasil Que é a BR-101 Tá galera Aqui no Rio de Janeiro A Avenida Brasil É a famosa BR-101 Que vai lá para o norte do estado E nós estamos indo para a linda cidade de Paraty Paraty que é um nome indígena com Y É um nome indígena E com Y É nome de um peixe Então vamos Para a cidade de Paraty E agora nós vamos descer aqui Em direção A Avenida Brasil Por aqui também pessoal Vai para a linha vermelha São Paulo Só que os caminhões Grandes Eles não podem passar Pela linha vermelha Eles tem que ir Pela Avenida Brasil Inteira E lá na frente Pegar o acesso Da Via Dutra Descemos Saímos da ponte E vamos para Já estamos na Avenida Brasil Então vamos juntos Bom dia Tudo de bom Essa é a nossa segunda viagem De 2023 Aqui no canal do Youtube Fernandinho Itaúna E muito obrigado Você que está aí no Facebook Fernandinho Itaúna Bom dia Aqui pessoal Vai para Barra da Tijuca E lá na frente Você tem acesso A linha amarela Madureira E Campo Grande Aí ó A direita É a linha vermelha Ali ó Aí a linha vermelha Aí ó E Aqui por baixo Avenida Brasil Que dá acesso também A Barra da Tijuca Tá aí a placa Barra da Tijuca Madureira E Campo Grande Só que nós vamos cortar Toda a Avenida Brasil Essa Avenida Brasil Aqui pessoal Tem diversos bairros Nós vamos passar A Avenida Brasil Também Dá acesso A diversos bairros Parada de Lucas Cordovil Bom Sucesso Madureira Bangu Campo Grande Então dá acesso A diversos bairros Mesmo Santa Cruz Então dá acesso A diversos bairros E Deodoro Também pessoal Essa Avenida Brasil Também Nós vamos passar Por Deodoro Aqui na frente Pessoal Também tem Um espaço Aqui ó Que está até aí À esquerda Já ó Que é um espaço De referência Da Fiocruz É daí que Sai diversos estudos Para vacinas Tá Então toda Essa Mata Verde Aí ó É destinada A Fiocruz Onde eles fazem Diversos estudos Para Fabricarem Produzirem Novas vacinas É toda Essa Mata Verde Aí ó E vamos juntos Já estamos Na Avenida Brasil Aqui na Avenida Brasil Também pessoal Dá acesso Ao Seasa É um famoso lugar De vendas De mercadorias Então aqui também Dá acesso Ao Seasa Na Avenida Brasil Aqui também Dá acesso A linha vermelha Lá na frente Que já sai Na Dutra E também Dá acesso A BR-040 Duque de Caxias Também Na Avenida Brasil Aqui Onde nós estamos Também dá acesso A Nova Iguaçu Duque de Caxias Dá acesso Também Para ir para Petrópolis Na verdade Os caminhões Todos passam Por aqui Porque eles não Podem passar Pela linha vermelha E aí eles Estão obrigados A passarem Por aqui E lá na frente Eles pegam Uma saída Para a Dutra Que é onde Começa A Dutra Nós vamos ver Lá embaixo O Viaduto Que é o início Ou o final Da Viaduto Rio-São Paulo São Paulo-Rio Trânsito Trânsito Por enquanto Está bom Ótimo Agora Nesse sentido Até que é bom O ônibus Parou aqui Para pegar Um motorista Ali Entrou O motorista Agora Aqui Ótimo Está até Refletindo Aí Subiu Um motorista Aqui E vamos Continuar Vamos Para Paraty Esse tempo Aí Legal Um pouco Nublado Mas Está bom Está sol Temperatura Boa Agradável E vamos Juntos Deixe o seu like Faça parte Desta grande Família Inscreva-se No canal Do Youtube Fernandinho Itaúna Vamos Agora Para o Vão Central Aqui Da Avenida Brasil E a nossa Parada É lá Em Itaguaí E é claro Que eu vou Te mostrar Tudo Aqui Também Pessoal Dá acesso A ilha Do Governador Ao Aeroporto Internacional Tá Então Você necessariamente Não precisa Só ir Pela linha Vermelha Por aqui Também Dá acesso A ilha Do Governador E Aeroporto Internacional Então Essa Avenida Brasil Ela é muito Boa Porque tem Acesso Para diversos Lugares E o melhor Ela é Muito bem Sinalizada Então Não tem como Você se perder Aqui Na Avenida Brasil Porque ela É muito Bem Sinalizada Eu sempre Destaco Isso Quando nós Passamos Pelo Rio De Janeiro Que é Muito Bem Sinalizado O Rio De Janeiro Então Você Às vezes Nem precisa De GPS Só em Olhar Pelas Placas Você Já Consegue Ir Para o Seu Destino Então Isso É Muito Bom Aqui Só Um Detalhe Muito Importante Passar Aqui A tarde Ou De manhã Cedo É complicado Olha o outro lado Como que está Olha o trânsito Do outro lado Que é o pessoal Que vem da Baixada Fluminense Para o trabalho E de tarde É o sentido Contrário É muito Engarrafamento Aqui na Avenida Brasil Que ainda está Em obra Ainda Não tem mais Parte dela Que ainda está Em obra Que começou Antes da Copa Rio 2014 Passou pelo Rio 2016 Também Não foi concluído Está se arrastando Até hoje Olha o trânsito Do outro lado Como que está Muito trânsito Mesmo Olha o ônibus Da aviação 1001 ali Cidade do Aço Também Essa aviação Cidade do Aço Também está Com problemas Financeiros Infelizmente Algumas empresas Estão passando Por situações Bem difíceis Falta de Uma administração Boa Novo Horizonte Como eu citei A aviação Teresópolis Também Que está Passando por situações Bem complicada E outras Empresas Também Está surgindo Está já Vindo A nova Itapemerim Com o grupo Susantur Que inclusive Como eu cheguei Muito em cima Da hora Não deu para Fazer uma live Dentro da rodoviária Mostrando o ônibus Da aviação nova Itapemerim Tinha um lá Um DD Mas eu passei Por ele assim Bem rápido Quando eu estava Saindo Da aviação 1001 Saquarema Rio Mas aí Como eu cheguei Muito em cima Da hora Para ir para Paraty Não deu Para fazer Uma live E vamos juntos Aqui na Via Na aviação Costa Verde Rio de Janeiro Paraty Aproximadamente 4 horas e meia A 5 horas De viagem O bom de andar Na avenida Brasil É isso E todo o Rio de Janeiro Eu sempre destaco Isso Quando nós passamos Aqui pelo Rio de Janeiro Que é muito Bem sinalizado Você nem precisa De GPS A própria pista Você circulando Já te dá Todas as dicas Tem muito bem Sinalizado O Rio de Janeiro E por enquanto Nós continuamos Na avenida Brasil Ali Placa Para Duque de Caxias Retorno para o centro Acabamos de passar Ali Avenida Brasil Que ainda está Uma boa parte Ainda em obras Que começou Antes da copa Brasil 2014 E também Rio 2016 Aqui na avenida Brasil Tem a fiscalização eletrônica Nos famosos Pardais Aí São Paulo Uma placa ali Dicando São Paulo E você curtindo Desse visual Aqui Olha só De novo Duque de Caxias Arco Metropolitano Nós estamos indo Para a cidade De Paraty No sul do estado Do Rio de Janeiro Que é A última cidade Do estado do Rio Pela rodovia BR-101 Rio Santos Então é a última cidade Do estado do Rio Pela BR-101 Que daqui a pouco Nós vamos entrar Na rodovia Rio Santos Uma rodovia federal BR-101 Tem como você também Ir de São Paulo Para Paraty E tem duas empresas Lá tá Aviação Rio Reunidas E aviação primar Então tem duas Formas de você Chegar em Paraty Indo pelo Rio de Janeiro Ou por São Paulo Pelo Rio de Janeiro Tem duas opções Também E uma fumaça Aí na frente Um fumaceiro Aí na frente Vamos ver O que que é Ah um carro pegando fogo Aí ó Um carro pegando fogo O motoqueiro ali Até parou Para tirar fotos Filmar Um carro pegando fogo Então tem duas Formas de você Ir para Paraty Por São Paulo Ou Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Você pode pegar O ônibus Da aviação Costa Verde Em Niterói Na rodoviária Roberto Silveira Ou então Rodoviária do Rio E em São Paulo No terminal rodoviário Do Tietê Que tem duas Empresas Viação primar Ou viação Reunidas São as duas Empresas Que faz O trajeto São Paulo E Paraty E aí um pouquinho De trânsito Aqui ó Na avenida Brasil E você Fazendo parte De mais Uma viagem Aqui no canal Do YouTube Fernandinho Itaúna E também No Facebook Fernandinho Itaúna Bom dia Nós estamos Na avenida Brasil Do Rio Rio de Janeiro Daqui a pouquinho Nós vamos Pegar A BR-101 A famosa Rio Santos Vamos ter uma parada Em Itaguaí Tá Então esse ônibus Esse ônibus Não tem um lugar Não tem um lugar Com uma lanchonete Boa Que possa atender Os passageiros Bem Ou diversos passageiros Ao mesmo tempo Então não tem um lugar Então não tem um lugar Então não tem outra parada Com grande fluxo E aí por isso A aviação Costa Verde Ela faz a parada Em Itaguaí Essa mesma parada Também serve Para quem vai Para Angra dos Reis Tá Que é também A aviação Costa Verde Que inclusive Esse ônibus aqui Ele entra Na rodoviária De Angra dos Reis E você Claro que vai Acompanhar aqui No canal do YouTube Fernandinho Itaúna E no Facebook Fernandinho Itaúna A entrada lá Em Angra dos Reis Então nós vamos Passar Na rodoviária De Angra dos Reis Esse ônibus também Ele entra lá Em Praia Brava Angra dos Reis Mas só se Passageiros Descerem lá Tá Se passageiros Não descerem Não tiver nenhum Passageiro Para descer Em Praia Brava Ele não entra Ele vai direto Na Rio Santos BR-101 Só quando vem De Paraty Para o Rio de Janeiro Aí sim Ele já Automaticamente Já entra Em Praia Brava Que pertence Ao município De Angra dos Reis E você Curtindo A nossa Segunda viagem Aqui no canal Do Youtube Fernandinho Itaúna Nós estamos Indo para a linda Cidade De Paraty Bom dia Inscreva-se no canal Do Youtube Fernandinho Itaúna Deixe o seu alô Deixe o seu comentário Sua sugestão Sua crítica Seu elogio Que isso É muito importante Nós já passamos De 800 Iscritos Então Muito obrigado A cada um DERECHE Deixe o seu alô Deixe o seu alô Deixe E aí, o que você vai seguir? O EH não dá dinheiro? Não, não. E aí, o EH não dá dinheiro. Não, não estou esperando fazer o horário. Estou te contando o EH que está fazendo para lá. Acaba pra fazer a hora, mas, de volta do bar, de volta do controle. Acaba pra fazer a hora. Acaba pra fazer o horário. O que rola é que você ainda não diga não, é que eu estou firme aqui ainda, mas eu acho que vocês já estão batendo firme, a escala de bola, aí é o que está bom, é que eu ainda não vou.